E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft. Hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo, nesse vídeo eu ensino a vocês a como colocar um mod onde praticamente ele coloca mais detalhes no seu cidadão Minecraft. Já quero avisar pra vocês que esse aqui é um mod e não é um plug, então é um procedimento um pouco diferente. Bom, mas antes de tudo fazer aquela propaganda marota bem rápido também da minha nova empresa de hospedagem. Se você do outro lado está procurando uma empresa de hospedagem e não encontrou até agora, aconselho vocês a minha nova empresa de hospedagem, a XMX, se liga na descrição. Estamos dando até 30% de desconto em alguns dos nossos serviços. Então tá esperando o que? Tá procurando alguma empresinha? Ah, eu consigo vocês a minha nova empresa. E também se você do outro lado está procurando algum grupo pra tirar dúvidas sobre configurações, também link na descrição do meu grupo do Discord, vem aqui em preferência, seleciona o que você quer ver e aqui vai ter um chat aqui onde a galera responde você em peso, beleza? Bom, dadas as informações, vamos lá pro nosso vídeo. Já quero avisar pra vocês que o nosso procedimento, a gente vai criar o servidor na versão 1.19.2 ou 1.19.3. Sim, eu já fiz vídeo ensinando vocês aqui a como criar servidores FOG, tá? Também vou deixar o link na descrição caso você queira fazer o servidor na versão específica, beleza? Bom, vamos lá. Primeiramente o que você vai ter que fazer é o seguinte, você vai entrar no site do Fuso FOG, tá? Vem em files, aqui em files eu vou pedir pra vocês prestarem bastante atenção. O que acontece? Atualmente ele lançou a versão 1.... Ou melhor, ele lançou... Cadê a versão aqui? Pronto, tá? 2.3.6. Essa versão, ela tem compatibilidade pra Fabric e FOG, tá? Ele tem compatibilidade pra essas duas. Nesse caso, como eu tô fazendo o vídeo na versão 1.19.3, eu no caso eu vou utilizar essa versãozinha aqui. A gente vai clicar pra fazer o download. Ele vai contar os 5 segundos. Eu já fiz o download do arquivo, mas já vai tá aqui vocês salvam o arquivo. Depois de salvar, você vai na parte do seu servidor. Vem em mods. E aqui em mods, você praticamente só vai arrastar o mod aqui pra dentro. Deixa eu procurar aqui ele. Nossa, o mod sumiu aqui na minha coisa. Pronto, achei. Vamos colocar aqui. E vamos fazer a inicialização, beleza? Bom, quando inicializar eu volto com o vídeo. Ok, depois de inicializar o servidor, provavelmente não pode acontecer nenhum erro. O carregamento vai funcionar normalmente, né? E lembrando, novamente, você tem que tá utilizando o mod instalado no seu. Tanto no computador, como também no servidor. Pra saber se tá instalado, aqui vai ter a informaçãozinha se por acaso tem os mods presentes. Nesse caso, eu tenho os mods presentes aqui no meu servidor. Tanto no meu servidor, como também no meu Minecraft. Bom, no momento que você estiver entrando, vai demorar a fazer o carregamento. E bom, praticamente já está criado aqui o mapa, tá? O mapa é muito mais cheio de detalhes, falar a verdade, beleza? Assim, com toda sinceridade, pra você procurar, falar a verdade, é um pouco cansativo. Vamos ver aqui, é frustrante. Tá, aqui achei uma parte aqui bem na nossa frente. É, aqui vocês podem perceber aqui uns detalhes, falar a verdade. Não é tão detalhado como os dos plans aqui, mas praticamente ele coloca mais detalhes no mapa, beleza? E já quero avisar também que o mod, ele gera um mapa pesado. Isso quer dizer o quê? Dependendo que a quantidade de chanks que você tiver gerando no seu servidor, ele vai começar carregando mais e mais informação, tá? Existem cantos específicos que realmente é bem surpreendente, falar a verdade. Ó, vocês podem perceber aqui, mesmo o mod tendo no meu computador, ele é pesado, né? Bom, de qualquer forma, esse aqui foi o vídeo, falar a verdade, tá? Se você do outro lado teve alguma dúvida, ou viu que eu fiz algum procedimento errado, fique aí nos comentários pra me corrigir, beleza? Bom, de qualquer forma, esse aqui foi o vídeo. Por mais que tenha gostado, se você gostou, deixa aquele like, inscreva-se no canal, não se esqueça de avaliar. Como falei, se você estiver procurando alguma empresa superagem, vem lá pra XMX e finalizando aqui o vídeo. Até mais, tchau.